No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como você listar um NFT de graça na OPC sem pagar taxa Primeiro eu vou aqui em minhas coleções, eu tenho algumas coleções aqui E aqui quando você vai criar a sua coleção, vou clicar aqui para vocês verem Você vai escolher a logo, o banner, o nome, a descrição e tal, categoria E aqui em blockchain você vai poder escolher a rede Aqui você pode escolher a rede Polygon, que você vai receber em Ethereum Só que na rede Polygon, que é a rede que tem a taxa menor E aí eu vou mostrar aqui para vocês, quando você for colocar um item nessa coleção Ele já vai ir na rede Polygon Eu tenho aqui a minha coleção, eu coloquei esses dois desenhos Em breve eu vou estar trazendo um vídeo tutorial passo a passo do Illustrator Criando ilustrações Eu já fiz um, está aqui no canal, mas eu vou fazer outro diferente Aqui eu vou criar um item, tem alguns desenhos aqui que eu fiz Eu vou colocar esse Que é um GIF, eu fiz esse GIF no Canva Eu vou colocar aqui o nome Aqui tem um link, eu vou colocar o link do meu canal Descrição, vou colocar aqui alguma descrição Aqui tem a coleção Aqui como vocês podem ver já está na rede Polygon Aqui supply é o número de cópias Vamos dizer assim, se você quer que só tenha uma dessa Ou tenha 10, ou tenha 100 Eu vou deixar só um aí mesmo Porque aí eu vou criando mais e tal E aqui eu vou criar Então criei, está aí criado Como vocês podem ver aqui Acabei de criar aqui Mintei, está mintado E agora eu vou aqui em céu para vender Aqui eu vou escolher um valor É importante aí você colocar um valor barato Porque muita gente aí vê Gente falando que vai ficar rico e tal Mas o negócio de rico é Pessoas famosas, né? Que criam NFTs E olha aqui o que está dizendo aqui Listar é grátis Se vender, as taxas serão deduzidas As seguintes taxas, né? E aqui a taxa é de 2,5% Então para você listar É completamente grátis Não paga nada Aqui tem uma data aqui Você vai colocar Acho que o máximo é 6 meses, né? Mas creio que depois você pode renovar Vou clicar aqui em completar E aí você vai assinar com a carteira Vou clicar aqui em assinar Ele vai abrir a MetaMask E eu clico aqui em assinar E pronto Já está listado aí Já está para venda E totalmente grátis, né? E eu vou mostrar aqui A carteira da MetaMask Isso aqui não é 12 mil, tá? Isso aqui não é 12 mil É 12 Matik Quando você vender Vai ficar aqui em Ethereum Ele fica aqui nessa parte de baixo Em Ethereum E eu vim aqui E fiz o swap Então aqui, ó Você pode fazer o swap Trocar de Ethereum para Matic E foi isso que eu fiz, né? Você não recebe diretamente Matic Eu converti para Matic Os Ethereum que eu ganhei aqui, beleza? Aí deu esses 12 Matik aí 12,9 Não é 12 mil, tá? Queria eu que fosse 12 mil, né? Estava rico já E está aqui a coleção Importante você colocar um preço aí baratinho Está aí a coleção de NFT Aqui do canal, né? Do boneco aí do canal E é isso Espero que tenham curtido a dica Eu vou indo nessa Valeu e fui! Valeu e fui!